Música Comecei pegando algumas taças de sorvete e colocando algumas pedras transparentes como se fosse um cristalzinho dentro dessa taça e coloquei uma velhinha para fazer de centro de mesa Música Para a segunda parte do centro de mesa eu vou pegar aquele porta guardanapo que sempre utilizo em todas as festas então ele é branco neutro e eu posso sempre customizar ele para usar ele mais vezes coloquei algumas florezinhas rosa que era o tema da festa e uma fita rosa Música Para presentear os convidados peguei uma caixinha bem pequenininha Pintei ela com uma base branca e por cima joguei um rosinha claro para ficar na cor da festa Em cima coloquei uma bonequinha de formanda que eu mandei fazer e eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser mandar fazer também Dentro da caixinha coloquei um bombom Para montar minhas mesas eu sempre começo pela parte alta No caso da minha mesa de formatura a parte mais alta era o bolo Então eu centralizei na mesa E depois fui organizando as bandejas que eu coloquei na frente da mesa Na parte de trás da mesa eu coloquei alguns chapéus de formando e em volta eu coloquei os doces já que eu não tinha outras bandejas Na lateral das mesas eu coloquei as lembrancinhas que eu ensinei a fazer Música 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 Música